Vida Plena Nós vamos falar agora sobre qualidade de vida, saúde, importantíssimo, não é mesmo? E no inverno, normalmente quando o frio chega, a gente começa a sentir uma dor aqui, outra dor ali. Por que será que isso acontece? Será que tem como prevenir essas dores? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui no nosso programa Vida Plena o quidopraxista Jason Gilbert aqui no nosso programa. Muito obrigada pela presença do senhor. Obrigada, Notícia. Eu queria começar falando sobre as dores que aparecem muitas vezes no dia a dia das pessoas. Por que a gente sente tanta dor às vezes? Ok, vamos simplificar uma coisa. Dor, enquanto que muitas pessoas acham que é negativo, tem um lado muito positivo, não é? Ah, certo. Então é possível ter o lado positivo da dor. Claro, é um sinal que tem algo errado no nosso corpo. Nosso corpo tem o cérebro que manda tudo. E o cérebro não faz nada que não faz sentido, nada que não é inteligente. Então, geralmente, quando a pessoa sente até outros sintomas também, como febre, como mal-estar, talvez mais sono do que normal e dores, são sinais normais do corpo guiando o nosso comportamento. Em inverno, por que aumenta? A pessoa geralmente tem uma vida em inverno um pouco mais sedentária, ok? A pessoa, talvez, que fazia exercício em verão, desiste. A pessoa passa aquela preguiça no inverno e para de fazer o exercício. Fica cada vez mais fácil acordar mais cedo, não é? Essas coisas. Então, tem uma série de coisas que promovem o estado do nosso corpo estar, como eu digo, o estado mais no sentido de disfunção. Já que isso não agrada o nosso corpo, o alarme é que é, exatamente. Então, é incrível. Nossa, o corpo foi feito para se movimentar, Jason, não é isso? O corpo foi feito para se movimentar e, quando não movimentamos, ficamos doentes, realmente. Se pensamos em termos de um cachorro, por exemplo, que está acostumado a correr em uma fazenda e trazer para um quintal em São Paulo, ou uma cidade grande, como fica a saúde do cachorro? Sem movimento, a saúde vai para baixo. Então, para a saúde humana, nós precisamos mover. E é uma coisa que está sendo cada vez mais difícil. Na quidopraxia, nós focamos no movimento da coluna. Isso é muito importante entender que a nossa coluna está composta de várias vértebras, ok? E todas têm que estar alinhadas, ok? A coluna tem esse papel de dar movimento, mas também proteger a medula e essas raízes nervosas que tem aqui do lado. Certo. Nosso cérebro comunica com o nosso corpo através do sistema nervoso, não é? E o cérebro é tão importante que tem um casco grosso de osso para protegê-lo, o crânio, o crânio imóvel. Só que o que acontece? O tecido neurológico da medula e as raízes nervosas são tão delicados como o cérebro. E a proteção não é imóvel, é móvel. Certo. Então, diferente do crânio, que é bem rígido, a coluna é imóvel. Então, você acaba tendo mais sensibilidade nessa região. Então, você acaba, olha aqui, causou um desvio agora, ok? Um desalinhamento. Essa coluna está desalinhada. Agora, a pessoa poderia estar assim, e a maior parte da população tem problemas da coluna sem saber, desalinhamentos, mas temos que observar que, quando isso acontece, um lado abre e o outro lado fecha. Ah, está vendo aqui, gente? Olha, a distância que fica é diferente dos outros. Ok. Olha aqui, por exemplo. E aí, você sente a dor? Se tiver sorte. Só que o que acontece? Esses nervos também vão para os órgãos que não têm receptores para dor. Então, esse nervo aqui que vai para o coração, se eu cortar o nervo, o que vai acontecer? Você vai ter um problema no coração. Não vai funcionar mais. Mas não precisa cortar. Pode ter problemas da sua coluna, causado por mal postura. Certo. Ok? Ou talvez em momentos de mais frio, onde a pessoa está mais sedentário, que acaba desalinhando a coluna e causando indiferença, na transferência entre o cérebro e o corpo. Por isso eu digo, se a pessoa tiver sorte, vai sentir dor, porque a dor também está avisando que outros órgãos poderiam estar recebendo menos impulso do que o normal. Entendi. Agora, com relação, por exemplo, no frio, a dor nas articulações também são muito comuns. Também tem origem na coluna? Não sempre, não. Nós temos, por exemplo, muita gente que trabalha com as mãos e com o tempo gera um desgaste. E quando a mão está movendo, quando está com calor, tem muita circulação, sem problemas. A circulação está funcionando como deveria. No frio, não. Geralmente, o corpo não circula tão bem e essas articulações têm a tendência de reclamar. A reclamação é através da dor. A quiropraxia ajuda também com relação a essas dores nas articulações? Ajuda onde o problema é um problema relacionado à falta de função. Porque devolvemos a função normal, se poder, se não poder, a função mais que nós conseguimos. E o corpo já reconhecendo que funcionaram melhor, vai diminuir os sintomas. Então, realmente, eu amo o que eu faço por esse motivo, porque focamos na causa. Não focamos somente nos sintomas. Então, não é pontual, porque aquela dor pode voltar se a gente não sai da causa. Sim, exatamente. Não adianta nunca focar na dor ou sintoma. Temos que focar na causa. Mas explica para a gente o que é, Jason, a quiropraxia. Vamos ver agora uns ajustes daqui a pouco, mas a quiropraxia foca, como eu disse antes, foca nesses bloqueios que acontecem na nossa coluna. Bloqueios para a indiferença normal do sistema nervoso. E nós fazemos manobras para devolver a função e tirar a compressão do nervoso. É estranho, no Brasil tem poucos quiropraxistas. Menos de mil quiropraxistas na nossa associação, da Associação Brasileira de Quiropraxia. Mas no mundo, é a terceira maior perfeição da área de saúde no mundo. Inclusive porque as dores relacionadas à postura são uma grande reclamação da população mundial, né? Sim, a dor é cada vez mais, como eu digo, prevalente. Inclusive, é a causa mais comum para a pessoa desistir do trabalho, ok? É dor e gripe é segundo. Imagina, então, o que tem de pessoas com dor de cabeça ou dor lombar, que não somente não estão conseguindo trabalhar como deveria, mas não estão conseguindo fazer coisas importantes na vida. Até a relação com Deus sofre muito, porque a saúde, se não for 100%, não podemos nos expressar como deveria. Nosso lar emocional não desenvolve tanto como poderia. Não dá para brincar com os filhos ou sair. A vida toda fica comprometida, né? Por isso que a gente fala sobre esses assuntos aqui, porque a gente busca ter qualidade de vida, uma vida plena. Queria que a gente mostrasse ali, Jason? Sim. Inclusive, você falava, por exemplo, sobre a questão da dor de cabeça. Dor de cabeça também tem a ver com coluna? Sim. Por quê? Porque a cabeça recebe nervos que saem aqui embaixo do crânio. Certo. E atravessa o crânio para a face. Vaca. A Larissa está aqui conosco. Obrigada, Larissa, pela participação aqui. Você vai trazer, então, algumas dicas para a gente. Vai mostrar um pouquinho daqui a pouquinho. Sim, sim. Vamos, eu vou mostrar mais ou menos como começa uma consulta de quiropraxia. Larissa, pode deitar a barriga para baixo, por favor. Ok. Primeiro, levanta essa perna aqui sem dobrar o joelho. Ótimo. Agora, outro lado. Ok, ótimo. Foi igual. Estamos testando como move a bacia dela, ok? Muita gente que tem ciática acha que é um problema da lombar, mas, na realidade, essa articulação do saco líquido está travada e trava facilmente. Então, o problema não é o lugar onde a gente acha que é um pouquinho diferente. Realmente, realmente, a nossa coluna compara muito as rodas do carro. As rodas têm que estar alinhadas para minimizar o desgaste do pneu, certo? Se não, o carro começa... Ok. Então, examinamos sempre. Certo. E o quiropraxista consegue ver onde está comprometido, ok? Aqui em cima. Ok, Larissa, imagina aqui, você está sentindo um pouco mais. O lado muscular também. Porque o que acontece? Se a coluna não move como deveria, os músculos contraem. Começam a ficar rígidos. Por isso muita gente, massagem e outras coisas são excelentes, mas coisa que foca somente no músculo, não acaba soltando a coluna. Sim. E o que eu vou fazer agora acaba soltando as articulações da coluna. E aí melhora o músculo também. Sim, porque o músculo consegue funcionar como deveria, não? Perfeito. Larissa, pode virar de lado, olhar no meu lado. Quando nós fazemos o ajuste, estala. Isso é importante entender, porque muita gente tem medo disso. Faz aquele barulho. Mas não é para ter medo. Não sei se sai aqui na câmera ou não, mas tem articulações aqui entre cada vetro, ok? Tem uma cápsula aqui. Está vendo aqui que tem muito pouco movimento. Sim. Esse movimento não machuca nada, ok? Não é suficiente machucar o sistema nervoso. Por ter uma cápsula, quando afasta, faz um barulho. Tá. Esse barulho que acontece no estado. Anhembi, Murambi, em São Paulo, Fivali, no Sul, Rio Grande do Sul. E recomendamos que a pessoa busque um profissional da Associação Brasileira de Quiropraxia. Perfeito. Ok? Então, vamos mostrar. Agora, a coluna dela está assim agora. Aham. Ok? Pessoas que sofrem muito ciática, que têm problemas aqui no lombar, respondem muito bem com a quiropraxia. Tem muita gente que vem, inclusive, que estão sentindo dor, nada funcionou, estão pensando em fazer cirurgia e vêm fazer a quiropraxia e conseguimos evitar. Ah, que ótimo. É vital, ok? Inspira, solta. Ótimo. Pode sentar com seus pés aqui, por favor, agora. Isso. Agora em cima, sabe, pessoal, que fica o dia inteiro assim, ou dirige assim, ou talvez a mãe em casa que está amamentando e fica muito tempo assim. Senhoras com o bebezinho no coluna. Sim, senhoras. Muitas senhoras que costuram, ok? Ou tricotaram. Certo. E acaba travando aqui. E isso causa tosicola, às vezes, causa dor de cabeça. Até causas digestivas causam também. Lembra, os nervos que vão para o estômago, a vesícula fica saindo daqui. Então, olha, problemas digestivos podem ser causados, então, por problema natal. Lembra, tudo tem que sair pela coluna. Tudo. Não tem nenhuma célula do corpo que funcione independente do cérebro. E a via tem que ir dentro da coluna. Certo. Inspira. Soltar. Ótimo. Mais um. Então, isso foi ótimo, Olga. Foi. Agora, muita gente tem medo. Isso que é apontado, Larissa. Dói? Não. Não dói. Inspira. Solta. Ótimo. Nossa, isso eu vi. Tem algumas senhoras, por exemplo, com osteoporose. E tem medo, porque, ah, eu tenho osteoporose, não consigo. Vai doer. Temos outras técnicas. Perfeito. Então, até as pessoas da melhoridade conseguem fazer. É indicado para elas. Uma porcentagem grande de nossos pacientes é de terceira idade. O que acontece? Muita gente trabalha a vida inteira e merecem ter qualidade de vida ao aposentar. Sim, sem dúvida. Mas, por ter trabalhado e talvez por ter não entendido como cuidar da coluna, acaba aposentando e convivendo com dores que acham que são inevitáveis. Certo. E muitos vêm e dentro de algumas semanas na quiropraxia já a qualidade de vida melhora muito. Perfeito. Jason, eu queria agradecer a sua presença com essas dicas. A gente voltar a falar aqui sobre isso. Quando eu quiser, muito obrigado pelo convite também, ok? Parabéns pelo programa. Eu que agradeço. Lembrando, qualquer dúvida você pode entrar em contato com a nossa produção. Nós encaminharemos as suas perguntas ao nosso convidado, Jason Gilbert, trazendo aqui informações, dicas para a gente, quiropraxista. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com você também? Pode. Tem duas maneiras mais fáceis. A nossa página web, que é www.qjg.com.br, ou podem ligar também São Paulo, 011-3845-4115. Perfeito. Seja sempre bem-vindo aqui ao Vida Plena. Obrigada.